E aí galera, vou mostrar hoje como você faz para atualizar e configurar o seu ASIA AMERICA S920 para a nova versão e para o novo satélite de desbloqueio. Bom, vamos lá. Primeiramente, já com as antenas apontadas, uma antena principal apontada por satélite C2, que é o satélite dos canais, os canais da via, e o outro satélite, que é o SPASAT-30, que é o novo satélite de desbloqueio, apontado para o SPASAT-30. Vou mostrar aqui para vocês. O C2 e o SPASAT. E aqui o pendrive, que vai se atualizar. Aqui ele está na versão original ainda. Vocês podem ver que a interface dele ainda está na versão original. Você vai abaixar a nova versão em qualquer site de satélite, se você encontra a nova versão do ASIA AMERICA. E é bem fácil. Você extrai ela para um pendrive, depois você vem em o sistema de configuração, aqui, ferramentas. Você vem aqui, upgrade by USB, você dá início e ele já vai começar a fazer o upgrade da interface. Dá OK, ele vai começar. Ele vai reiniciar o aparelho e vai demorar um pouquinho. Mas é normal isso aí. Bom, o aparelho já reiniciou sozinho. E a nova atualização já apareceu, né? A nova interface dele é essa aí. E agora a gente vai para a configuração dele. Bom, primeira coisa, a gente vai vir em instalação. A gente vai vir em lista de satélites. A gente vai entrar aqui. Você pode ver que ele está selecionado os dois principais primeiros satélites aí. Um está no Amazonas e o outro está no C2. O Amazonas, o Spasat 30, ele não abre os canais. Só abre os canais do StarRound C2. Então, eu vou até tirar a seleção dele. Vou deixar ele sem nada. E aqui, na última lista, que é o Telstar 12, que era o antigo satélite de desbloqueio, a gente vai mudar ele. Como que a gente vai mudar? Você pode ver que aqui embaixo, onde tem essas bolinhas aí coloridas, a vermelha é editar, a verde é adicionar e a azul é apagar. Você vai apertar na vermelha, que é editar. Pronto. Ele vai aparecer. Você vai trocar o nome. Onde está escrito Telstar, você vai escrever Rispasat. E ali onde está escrito Longitude, você vai colocar 030.0W. Beleza? Então, vamos lá. Bom, aqui eu já mudei. Vou aproximar um pouco melhor a câmera aqui para vocês verem. A última posição aqui, o Espaçat W30. Pode ver que está no segundo LNB. A opção está selecionada. E o outro satélite, que é o Staron. Ele está aqui. Staron C2 W70 no primeiro LNB. Beleza? Agora, vamos lá para a lista de transponders, onde a gente vai mudar a TP dele. Bom, você vem em Sair. Agora, você vem aqui em Lista de TP. Entrar. Bom, esses são os transponders do C2. Você pode ver aí que a antena já está bem apontada. Está com 84% de intensidade de sinal. E qualidade está com 74, 75. Está variando um pouquinho. Você, dando flechinha para o lado, ele vai mostrar o Espaçat. Bom, essa TP que ele está, é a TP antiga do antigo satélite de desbloqueio. A gente vai ter que mudar ela. Era o Telstar, que era o antigo satélite. Essa é a TP do Telstar. Então, a gente vai trocar pela TP do Espaçat. É a mesma coisa. Olha lá. Bolinha vermelha no controle ali, que é editar. Você vai entrar. Aqui, em frequência, está com 11,982. A gente vai trocar para a frequência, 11,972. E a de baixo, que está 85,70, a gente vai trocar para 27,500. Eu vou deixar embaixo do vídeo todas as informações. Vou deixar o link para dar o load também da nova atualização. É só vocês acompanharem aí que dá tudo certo. Bom, e a polaridade ali é a H mesmo. Vocês não trocam, não. É a H mesmo. Então, vamos trocar, então. Bom, aqui eu troquei já. Vocês podem ver. 11,972. E aqui, 27,500. Polaridade H. Certinho? Agora, a gente volta. Exit. Deseja guardá-lo? Sim. Você agora vai em instalação, busca única de satélite. Única busca de satélite. Você dá Enter. E agora vamos buscar os canais. Vamos lá. Foi. Bom, já está buscando os canais de TV, canais de rádio, do satélite Star One. E vamos lá. Vai demorar um pouquinho. Eu vou dar um pause aqui. Quando estiver concluído, eu volto. Bom, já deu o final de busca. E agora a gente vai ir lá dar uma olhada nos canais. Assim, você dá a Exit. Você dá a Exit de novo. E aqui são 162 canais. Ele vai demorar um pouquinho para registrar e pronto. Já começou a programação. Bom, deixa eu selecionar. Aqui são todos os canais. HBO, Sony, Telecine Premium, HBO Plus, Telecine Touch, Discovery Kids, Discovery Junior. Todos os canais da Via abertos. Só vai uma dica aí. Muitos canais em HD não tem áudio. Alguns aparelhos mudando o áudio lá na configuração do aparelho. Aqui no caso, você vai vir em sistema de configuração. Você vem em sistema de TV. Você mudando o áudio aqui para ABS Out. Pode ser que você consiga áudio nos canais digitais. Ou pode ser que não. Bom, eu não sei se isso é verdade. Li isso em vários sites que dizem que o problema está aí. Mas no meu caso, não resolveu muita coisa. E lá em cima, a resolução da sua TV, você coloca. Não vou mudar aqui porque demora um pouquinho. Até ele acertar a configuração. Mas é isso. Espero que todos tenham entendido. Como que se faz aí para você atualizar e configurar para a nova versão. Muitos também me perguntaram, num vídeo anterior que eu fiz, se eu já usei a internet no aparelho para fazer o desbloqueio dos canais. Não usei a internet ainda. Faz pouco tempo que eu comprei o S902 e só estou pelas duas antenas mesmas. Antena principal no C2 e a antena desbloqueio no RISPASAT 30. Está legal. Está pegando todos os canais. Pelo menos os que eu gosto. E é isso aí, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser postar aí embaixo do vídeo, pode ficar à vontade. Falou? Espero aí que todos consigam sintonizar aí seu aparelho. E aproveitar ao máximo. Falou? Tchau, tchau.